MÚSICA MÚSICA Olá pessoal, gostaria de avisar que esse nome é um vídeo especial, nem nada do tipo é apenas um desabafo qualquer coisa você pode dar a sua opinião acrescentar mais uma coisa que foi dita nesse vídeo, até mesmo discordar de maneira certa, é claro, mas você terão toda a liberdade pra comentar aí sobre o que eu falei o desabafo é sobre a comunidade VFF porque realmente nos últimos meses vem acontecendo cada loucura que eu não sei nem o que dizer o que eu vou falar aqui pode ser pesado muitos podem não gostar se irritar mas lembrando que isso não é um fato concreto do que acontece porque o que aconteceu pode ter novos capítulos podem ter outras histórias que não foram contadas enfim, é só uma opinião minha esse último mês de 2021 ou nos últimos meses o que era pra vir coisa boa esse ano, até mesmo o que pode vir coisa boa no próximo ano de 2022 simplesmente tá virando um inferno na comunidade aconteceu tanta coisa que eu fico indignado até surpreso o quanto de estupidez e acontecimentos ridículos que esses caras conseguem fazer muita gente vem me perguntando tanto no privado do discord no instagram ou até mesmo nos chats dos servidores principais lá se tá valendo a pena criar um canal estilo VFF hoje em dia olha, na minha opinião é valendo existe possibilidade sim, ô cara mas na minha pesquisa existe tudo e tudo isso que eu vejo do que tá rolando na comunidade eu percebo que não dá não o que a maioria dos canais são tudo crianças kids, tá ligado? o que me dá mais raiva é saber que esses caras editam pelo Kinebaster só que não tiram a logomarca se eu deixar a logomarca do Kinebaster no canto nos editores já pode ser considerado um canal ruim as edições são uma porcaria se pegam cenário escudo do discord pra fazer uma edição que é muito feia muito ruim voz de criança cara que os áudios são tão baixos que não tem nem como ouvir direito até na criatividade dos nomes dos canais os escudos até eu fico na dúvida cara se esses escudos que eles têm pra representar o canal foram eles mesmo que criou os caras acabam se explorando com os piores recursos e nem se esforçam como alguns canais grandes que sonham em ser como eu o Rafaelesco o Furtiloco o Sátires o Storeybo o BR Mapper um monte de cara aí que eu tenho um grande respeito por eles ótimos amigos mas mesmo assim cara eles não se esforçam pra criar um vídeo decente com qualidade não tem estilo próprio eles fazem vídeo praticamente postando todo dia de dois minutos ou três minutos querem postar vídeo toda hora ao invés de definir uma agenda é eles não estão nem aí cara não ligam pra edição eles só querem dizer que são inspirados no VFF e pronto eles acham que vão se inscrever e tem que fazer de todo jeito não é porque um canal do Youtube é novo ou o cara é iniciante no que tem que ser obrigado a fazer um vídeo ruim sim sim existem canais bons neste ano que surgiram que a gente tem que aplaudir muito mas também tivemos muitos canais grandes que acabaram sendo extintos perdendo amigos mas os que estão bons hoje vieram do passado cara do passado este 2021 meu amor de Deus eu fico indignado com tanta com tanta falta de criatividade a falta de esforço que os caras fazem na minha opinião só três caras conseguiram evoluir o Futebra Brasil e dois novados que realmente impressionaram o Discord que foi o TLV que é semelhante com o estilo do beat mas ele tem seu próprio estilo seus próprios sonários relacionados ao tema e o próprio FF Master que daqui uns anos você continuar nesse mesmo nível que ele está tendo ele vai longe realmente ele vai longe e o beat cara também foi outro só que assim é meio polêmico esse daí foi inteligente fez sucesso é é um conteúdo assim que veio de de gringo se inspirou no Rank Things no Ciclopédia com o T-Ball e tem seu estilo cara mas o estilo que ele faz qualquer um consegue fazer isso fez dele um um ótimo sucesso impulsionou o crescimento dele só que a comunidade cara ela é bem ignorante e teimosa aí começaram a surgir os beat clones como a evolução do futebol DGP Supremo é o soviete mas eu não culpo o soviete porque é um cara gente boa até deixou de de largar o estilo do beat pro VFF mas pelo menos ele vem evoluindo esse conteúdo bombou cara nos canais surgiram várias vídeos pra eles mas o problema não é nem pelo fato dos temas ou até mesmo do próprio beat ter criado esse conteúdo o problema é que os conteúdos que são inspirados no beat mas que acabaram sendo considerados beat clones é uma edição muito sem esforço e preguiçosa ao invés de criar o estilo deles inspirar e ter sua originalidade ele vai lá e copia faz os mesmos temas é o mesmo cenário cara se você for ver a maioria dos vídeos dos beat clones qualquer um ali pode baixar postar e dizer que é seu ao invés de de criar seu estilo eles preferem ficar na zona de conforto ao invés de tentar criar tentar ter um novo rumo na vida no youtube eu não culpo o beat dele ter criado clones porque ele tinha seu estilo apesar de ser básico mas ele tinha seu estilo os caras vão lá criam praticamente o mesmo tema praticamente todos que são assim clones do beat criam o mesmo tema só que tem uns vídeos cara que são são tão mal feitos que não tem como não rir bicho a gente até tenta dar dica pra emulir mas os caras sim são tão infantis e ignorantes que é deixar pra lá mesmo é isso beat não se culpe a culpa não é sua a culpa é de quem vê o seu conteúdo e acha que se fizer igual vai fazer sucesso igual o seu é o que falta na comunidade VFF originalidade outro grande problema da comunidade é quando a gente fala da disponibilização de elementos VFF você pode até achar legal ter um monte de caras sendo iguais aos seus mas bicho você acabou criando monstros eles pegam seus elementos e não valoriza acabou fazendo de qualquer jeito eles tem tudo na mão e mesmo assim é uma sacanagem com as edições que fazem é como se eles tivessem a faca o queijo na mão e não sabem cortar o que tá mais difícil na comunidade é o que eu acabei de falar alguns minutos atrás é conseguir de se destacar é ter originalidade porque o tanto de merda que tem aí que nem se esforça faz um vídeo de 30 segundos e ganha 1k de views é injustiça do cacete eu sei que o algoritmo do youtube contribui pra isso mas não tem o que fazer cara é um app é um sistema do app aí você vai vir falar ah mas todo canal inclusive o seu começou ruim amador essas coisas cara eu entendo isso eu já fui um forasteiro na comunidade VFF eu já fui um iniciante só que os meus vídeos todos eu sempre procurei dar o meu melhor eu sempre procurei fazer o melhor que posso pra eu chegar aqui hoje mas esses caras não bicho eles não procuram evoluir eles só querem estar naquela marca de dizer que sou inspirado no VFF e não ligam pra evoluir é o mesmo estilo a gente até tenta ajudar mas infelizmente quando a gente quer que melhore alguma coisa ou até tentamos salvar a comunidade eles querem piorar eles não querem abrir os olhos eles não querem ter noção do problema que eles causam é isso cara que é o problema da comunidade a gente quer melhorar alguma coisa trazer mais alegria mas não valorizam quer piorar as coisas os bitcones eu não tenho nada contra o bitcone mas os caras fazem uma edição tão simples tão preguiçosa que pagam assim mil visualizações fazendo nada é isso que vai acabar com a comunidade tem tanta gente que merece ser valorizada como o Futeba o Futeba usa os elementos do VFF o FB Master usa os elementos do Storebo mas eles também sobrenham seus próprios escudos fazem seus próprios cenários mas recebe muito pouco do que esses 20 bicho não digo só eu porque tem tanto cara que faz uma animação tão da hora e pega só 100 views em dois meses que passam assim um mês ou até mais editando e só tem 20 inscritos no canal tem gente que se esforça de verdade eles querem ter reconhecimento querem provar que pode ser um dos melhores da comunidade mas os bitcones por aí só fazem um bagulho aleatório e pegam um cajivinho em pouco tempo tá ligado e também tem uns bitcones que repostam vídeo tem VFF também faz a mesma coisa mas tem umas edições que são tão bizarras mas tão bizarras e tem aí é criança que se inspira no VFF ou no bit que velho eu fico indivinado como um moleque desses entra pra comunidade tem vários moleques por aí que velho não sabe escrever e eu não sei como é que eles estão no Youtube como é que eles conseguem ler essas coisas como é que ainda consegue inscrito sem inscritos mil enfim e uma outra coisa que eu fico com muita raiva é até que ponto o ser humano tem que se expor ao ridículo até que ponto tem caras aí que pedem elementos e mesmo assim ficam chorando acabam se humilhando e aí ficam com aquela frisco que vão derrubar o canal o server vão apagar o canal só pra se vitimizar tem gente do seu lado ou até fingindo história só pra ter mídia cara ou história só pra fazer trollada com a nossa cara nos fazer de trouxa como o Otomani que disse que foi hackeado por uma menina bissexual de 16 anos mas na verdade era uma trollada ele perdeu vários amigos ele perdeu respeito quando você faz esse tipo de coisa você perde todas aquelas pessoas que sempre tiveram do seu lado batendo metas que você queria ou até metas tão boas que você nem imaginava que ia bater você não perde um amigo você perde o respeito de si mesmo você perde o caráter e ações como essa aí do Otomani ou aquela do evolução do futebol que fingiu que levou surra da mãe numa live que na verdade era uma trollada e ainda teve a cara de pau de pedir desculpas pros seus inscritos deixando todo mundo preocupado dando aquela informação não sei o que pros outros você pode ser preso por isso imaginou se a polícia fosse adicionada pra essas duas confusões uma que foi hackeada cara hackear a conta hackear dados de uma pessoa é uma coisa que pode ser enfrentada na justiça e evolução do futebol se você estiver vendo esse vídeo você poderia ter manchado a imagem da tua mãe imagine se alguém tivesse denunciado dizendo que foi maus tratos a você já imaginou e na verdade era uma brincadeira é isso que eu me pergunto cara como é que alguém consegue se espor ridículo deste tamanho como é que alguém tem que ser motivo de piada pra poder ter mídia views inscritos até que ponto é disso que eu tenho raiva vocês podem até chegar a perguntar de novo CDF mas de verdade existe possibilidade de criar um canal inspirado aqui mesmo no meu canal ou do VFF Storeable Sátira Fitloco enfim cara possibilidade até existe mas pelo que eu estou vendo de tanto de loucura não está valendo mais não é muito difícil porque simplesmente trabalhar um mês cara e você só receber 200 views deixa a pessoa desmotivada muito desmotivada aí está valendo mais assim no estilo do beat porque se você avisar um vídeo de 30 segundos igual ao do beat você vai bater sei lá 5 mil views 10 mil views em praticamente uma semana 3 dias enfim está muito complicado mas se você tiver vontade mesmo cara isso também vai valer para os VFF com a Unibit clones você tem vontade mesmo cara de querer ser um dos melhores da comunidade pois eu lhe digo cara procure sempre a melhorar arranje técnicas inovadoras para o seu canal tente criar seus próprios cenários sombrear seus próprios escudos desenhar seus próprios toféus cara como já dizia uma frase do grande Ayrton Senna procuro sempre melhorar no que faço melhorar é o que me faz feliz essa é a frase que eu me inspiro para sempre procurar fazer o meu melhor aqui para o canal e estar aqui do jeito que está hoje por isso eu lhe digo tente fazer seu melhor cara não procure ser melhor que ninguém mas sempre tenta dar o seu melhor eu sei que vocês tem ideias na cabeça muitas ideias boas na cabeça só precisa arranjar algum modo de que ela saia do papel de que ela possa ser trabalhada da maneira mais bem feita possível então qualquer coisa aí vocês podem dar sua opinião nos comentários adicionar mais alguma coisa ou até discordar e botar outra opinião enfim espero que tenha um ótimo fim de ano que venha mais alegrias para vocês em 2022 e até o próximo vídeo aí do canal falou tchau e aí e e e Obrigado.